É, Lucas! O que que tá vendo? Nada. Tô levando as toalhas pra lavanderia. Peraí, não é disso que eu tô falando. Mas peraí. Por que que você me procurou hoje o dia inteiro? É porque eu tive um dia muito cheio hoje, Rafaela. Ah, eu podia ter me chamado pra te ajudar. Não, não é justo. Eu ganho pra trabalhar aqui, você não. Tá legal. Eu tento te ajudar e acabo te atrapalhando, né? Não, não é isso que eu quis dizer, Rafaela. Mas olha, eu tô doida pra te mostrar a música nova que eu compus. Será que você... Olha, quando a academia fechar, a gente escuta a sua música e aproveita pra conversar. Eu tenho um papo muito sério pra levar com você. Sobre o quê? De noite, Rafaela. De noite a gente conversa. Desaparei. Júlia, você já notou o que tá acontecendo? Eu acho que Vênus deve estar na casa sem dente, Marte. O fato é que sexo é a palavra de ordem na Academia Malhação. E por que isso? Porque sexo é tudo, Júlia. Ou você não tá no Freud? Claro que eu li, né? Foi até essa batinada pra aquele programa de televisão. Pois então, atualmente todo mundo aqui tá com sexo na cabeça. Isso sempre teve, né, Magali? O que eu tô perguntando... Por que que você acha que Malhação entrou nessa onda? Poxa, Juli. É só olhar pro lado. A Jane faz uma declaração de amor pro Romão, tasca-lhe um beijo. O Fabinho e o Broadway tentando pegar filme erótico. A Marina encontrou uma revista erótica no vestiário. Sem falar no João Carlos e na Luísa, né? Que foram pegos dando uns catrancos e levaram a maior bronca do dado. Que por sinal não tem a menor moral pra eu dar bronca em ninguém, né? Porque fica se agarrando com aquela Melissa Brown tudo quanto é canto. Pois é, né? Mas o dado sempre foi moralistazinho, né? Machista, hipócrita. É, mas eu vou quebrar a crista dele. Na próxima vez que ele vier desfilando na minha frente com aquela perua de gafeira daquela Melissa Brown, querendo tirar onda com a minha cara, ele vai ver o que eu vou fazer. Eu vou armar um escândalo sexual. Um escândalo sexual? É. Você sabe que isso não é má ideia, Magali? Não, e a Jane pirou de vez. Peraí, peraí, Romão. Conta exatamente pra gente o que foi que ela fez, Bip. Sabe o que ela fez? Ela chegou lá no meio de todo mundo, me lascou um beijão. Ah, e você aproveitou, caiu de boca e continuou tudo. O que é isso que aproveitei o quê, Mocotó? Ah, eu dei mó fora nela. Duvido que ela vai fazer isso de novo durante algum tempo. Pô, imagina se a Bela vê. Aí que ela não vai querer ficar comigo mesmo. Romão, Romão, Romão. Você deixou aquele mulherão de carne e osso lá pra viver de esperança, viver de sonho. A Bela é passado, Romão, se liga. Você tem que aproveitar o cartaz de o mais novo solteirão da Malhação e pegar a mulherada toda. Faz isso por mim, cara. Não, não quero saber de cartaz nenhum, não. Só quero que a Bela volte logo, que eu tô morrendo de saudade dela. Ó, ó, sei não. Pra mim, neguinho vai ficar espalhando a academia que Romão é a frutinha. Vai por mim. É, tudo bem. Pode falar. Deixa falar. Deixa falar. Deixa falar. Que... Eu vou matar o morto. Eu vou pegar uma faca e cortar o dedo dele. Depois a carótida. Vou pegar e cortar uma orelha dele. Eu vou matar aquele creonte desgraçado. Calma, Jane. Não fica assim, não. Jane, fica fria, tá? Porque você tá muito nervosinha. Calma. Pode ser do mal-entendido. Mal-entendido? Não foi entendido que nada. Foi pura safadeza mesmo. Droga! Eu nunca passei toda vergonha na minha vida. É que, Jane, você tá muito... Nervosa? Eu vou conversar com uma cotota, tá bom? Vou saber que safadeza foi essa que ele quis aprontar com você. Valeu? Calma, tá? Ô, mocotô! Que crocodilagem foi essa que você aprontou pra minha amiga, hein? Que crocodilagem? Júlio, tá nervosinha à toa? À toa não, né? Você que tem parado de ser infantil e colocar a pilha errada nas pessoas. Pagação é essa, hein? Tá nervosinha porque perdeu o namorado pra Luísa? Você vai descontar em cima de mim? Sai fora, Jaburu. Quem não tem competência não estabelece, não. Fica aí que eu tô indo, tá? Ai, Fabinho, entramos na maior roubada, cara. E o nosso esquema era quase perfeito. É, agora vamos torcer pra ele não contar pra ninguém, né? Bom, ele disse que não ia falar nada. É, mas a gente vai ter que levar aquele papo com ele sobre nossas dúvidas. Será, Fabinho? Que a gente vai ter que dar aula de novo pra adultos? Ai, que nem naquela vez com o seu Nabuco. Brodo, isso não é problema porque a gente já tá acostumado. De novo. Por favor.